O Flamengo dá um problema ao Grêmio aqui no Rio de Janeiro, e um problema que precisa ser driblado. Nós vamos falar sobre mercado de transferências, porque o Grêmio tem definições bem importantes a respeito deste tema. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o mercado da bola. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é um oferecimento das APs. E a APY, as APs, facilita a tua vida quando o assunto é o teu veículo. O carro, moto ou o caminhão, as APs está aí para facilitar mesmo, tá? Já pensou em receber as notificações de multas no teu celular? É importante para te organizar. Baixa o aplicativo das APs de maneira gratuita, tu recebe todas as informações do teu veículo, aquilo que tu está devendo e tu pode pagar por lá mesmo, parcelando em até 12 vezes no cartão de crédito. E o cupom ADupla20 te dá direito a 20% de desconto em cima das taxas do parcelamento. Eu quero falar com vocês a respeito do mercado, porque aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo está fazendo um movimento que prejudica a ambição gremista. O Grêmio ainda nutria a esperança de contratar Michael, que está deixando ao Hilal e quer voltar ao futebol brasileiro. Entretanto, o Flamengo se atravessou. E se atravessou colocando dinheiro, colocando projeto esportivo e o Michael aparentemente comprou o discurso. Marcos Brás, homem forte do futebol do Flamengo, deu entrevista dizendo que o negócio está praticamente selado. E há uma expectativa aqui na cidade que nas próximas horas o Flamengo anuncie esta contratação. Restam detalhes burocráticos, o contrato está desenhado e o Michael deve jogar no rubro negro. O Renato queria muito este atleta e existia, por parte do Grêmio, uma crença de que o Michael aceitasse o desafio. Não por dinheiro. Afinal de contas, ele ganhou muito dinheiro na Arábia. E o Michael, no ano passado, quando o Grêmio fez a oferta, deixou muito claro para o Renato que o objetivo dele não era o dinheiro, era o projeto e era trabalhar de novo com o treinador. O Michael tem uma dívida, ele tem uma gratidão, uma dívida de gratidão com o técnico Renato por conta da sua passagem no Flamengo. Se hoje a contratação do Michael é considerada muito boa, se o torcedor do Flamengo está feliz com a possibilidade de ter de volta o Michael e eles estão buscando o atacante por conta da lesão do Everton Cebolinha, se deve ao trabalho do técnico Renato naquela temporada, porque o Michael teve uma doença bem grave, ele teve depressão, não conseguia jogar futebol direito, estava pensando em abandonar a carreira e o Renato, quando chegou no Flamengo, ele conseguiu reerguer este jogador, dar confiança e o Michael saiu daquela situação ruim e se tornou uma peça muito importante para o time. E era essa dívida de gratidão que fazia com que o Michael dissesse para o Renato, olha, eu quero trabalhar com você, cara, vamos jogar no Grêmio, como foi em 2023 e as coisas acabaram não acontecendo. E o Grêmio estava com a expectativa de que isso pudesse voltar em 2024. Só que quando o Michael faz a pedida de 2,5 milhões de reais por mês ao Flamengo para jogar, ao Flamengo não, ao Corinthians para jogar no futebol brasileiro, o Grêmio sentiu que alguma coisa poderia estar errada ali. E os valores que foram passados ao Grêmio também eram elevados. O Flamengo tem capacidade financeira. O Flamengo chegou, colocou na mesa e está levando o Michael. É importante que você tenha em mente o seguinte. O Grêmio, ao não contratar o Michael, como é a tendência, não vai atrás de um outro atacante. O Michael era considerado uma peça de status, de exceção, era o sonho do Renato. O Grêmio vai fechar o mercado por aqui. Está tentando ainda a contratação de um lateral esquerdo, mas isso é pouco provável. O Grêmio deve fechar nas contratações que já realizou. E aí, o ano que vem, 2025, uma nova avaliação do projeto, uma nova reformulação dentro do grupo, a contratação de mais jogadores para defesa. O Grêmio tem esse objetivo, mas por hora para por aqui. Não é porque o Michael não vem que o Grêmio vai tentar buscar um outro atacante, um outro ponta. Não. O Grêmio para no mercado. Este é o grupo até o final da temporada. Michael fez a escolha dele pelo Flamengo? Tudo bem. Vai para o Flamengo. O Flamengo atrapalhou os objetivos do Grêmio. Talvez, se o Flamengo não aparecesse, a história poderia ser diferente. Só que o Cebolinha se machucou e os caras chegaram colocando grana e estão levando o atacante. De qualquer maneira, aqui no Rio de Janeiro, da onde falo, concentração do Grêmio. O ambiente é muito tranquilo. O mercado não é uma preocupação. O Michel só seria uma cereja do bolo e uma cereja bem importante. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. No Diário do Grêmio KTO, o próximo, falarei sobre os bastidores aqui da concentração. Estou no mesmo hotel que o Grêmio, vendo tudo. E eu conto para vocês. Então, te inscreve no canal para não perder nada. A gente se vê. Tchau, tchau.